Após 13 anos, o julgamento do assassinato da deputada federal Ceci Cunha começou em Maceió, Lagoas, com a participação em massa de amigos e parentes da vítima. Os filhos de Ceci Cunha, Adriana e Rodrigo permaneceram o tempo inteiro no plenário acompanhando o julgamento. No primeiro dia, testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos pelo juiz. A expectativa é de que o julgamento, que começou na manhã desta segunda-feira, termine somente na madrugada da próxima quinta. Legenda Adriana Zanotto